Olá, você acompanha agora as principais notícias desta quarta-feira, dia 2 de setembro. Tribunal arquiva ação penal contra o ex-presidente Lula em Brasília. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região determinou o trancamento da ação penal em que o ex-presidente Lula foi acusado de receber vantagem indevida da Odebrecht por meio de um suposto intermediário e também por meio de palestras comprovadamente realizadas. Por unanimidade, os juízes entenderam que não havia elementos para o prosseguimento da ação. Essa é a quinta ação penal proposta contra a Lula rejeitada pela justiça até o momento. E a Secretaria de Comunicação do Governo Federal lançou uma campanha que pode ser interpretada como sendo antivacinação. A partir da frase de Jair Bolsonaro, abre aspas, ninguém pode ser obrigado a tomar vacina, dita a apoiadores, a campanha afirma que o Brasil preza pelas liberdades dos brasileiros. O card lançado nas redes sociais vem acompanhado desse seguinte trecho, texto, dá uma olhada. O governo do Brasil investiu bilhões de reais para salvar vidas e preservar empregos. Estabeleceu parceria e investirá na produção de vacina. Recursos para estados e municípios, saúde, economia, tudo será feito. Mas impor obrigações definitivamente não está nos planos. Essa fala de Bolsonaro e a mensagem da SECOM, no entanto, ignoram a lei proposta pelo próprio executivo e sancionada por Bolsonaro. A chamada Lei do Coronavírus diz que, na situação atual de pandemia, as autoridades podem obrigar a população a ser vacinada. O atacante Neymar está contaminado com o novo coronavírus, isso de acordo com o jornal francês L'Equipe. Segundo o veículo, o camisa 10 foi infectado após passar férias em Ibiza e já está em quarentena, que deve durar pelo menos uma semana. Outros dois jogadores do PSG, que também estiveram em férias em Ibiza, também estão infectados. E a Operação Lava Jato é prorrogada por mais um ano. A decisão liminar é da subprocuradora Maria Caetana Sintra dos Santos, que é relatora do pedido de prorrogação feito pela Força-Tarefa de Curitiba ao Conselho Superior do Ministério Público Federal. Essa decisão, divulgada ontem à noite, foi tomada no mesmo dia em que Deltando Alainhol anunciou seu afastamento da operação. O pedido de prorrogação deveria ter sido analisado na manhã desta terça-feira pelo Conselho Superior, mas ficou fora da pauta. Na liminar, Maria Caetana escreveu o seguinte, O pleito está absolutamente justificado diante da evidente importância do trabalho e dos resultados alcançados e da necessidade de não interromper investigações em prol do interesse público, do erário e da sociedade brasileira, considerando igualmente o pleno atendimento aos requisitos legais e normativos pertinentes. O STJ decide hoje, em plenário, se mantém ou não o afastamento de Wilson Witzel do governo do Rio de Janeiro. São necessários dez votos dos 15 ministros mais antigos da corte para manter Witzel afastado. A sessão está marcada para começar às duas horas da tarde de hoje. Wilson Witzel foi afastado por decisão do ministro Benedito Gonçalves por suspeita de liderar esquema de corrupção na saúde. A Procuradoria-Geral da República voltou, inclusive, a se manifestar em favor da prisão imediata de Wilson Witzel. Em carta enviada aos que participam do julgamento de hoje, no STJ, a PGR diz estar convicta da necessidade da prisão do governador afastado. E daqui a pouco o governo Jair Bolsonaro vai apresentar oficialmente a nova nota de R$ 200,00 que começa a circular hoje por todo o Brasil. O Banco Central anunciou que serão impressas R$ 450 milhões de notas de R$ 200,00 num total de R$ 90 bilhões. Para produzir essas notas, o Banco Central vai gastar quase R$ 114 milhões a mais do que estava previsto no orçamento deste ano. O banco anunciou que também vai imprimir R$ 170 milhões de novas notas de R$ 100,00. Com análise dessas notícias, você acompanha às três horas da tarde, ao vivo, no Bom Para Todos. Eu te espero. Até lá.